Fala galera, tudo bom? Continuando a falar um pouco mais sobre o IPSC Confederação Internacional de Tiro Prático Com várias modalidades E a gente gosta do IPSC Porque ele tem um equilíbrio entre velocidade E precisão, pontuação, explosão Exige fisicamente, exige uma estratégia de pista E exige que você tenha esse domínio da sua técnica Para que você consiga atirar Numa velocidade, numa cadência de tiro O mais rápido possível Dentro da sua técnica, do seu nível Para que você, aos poucos, vá diminuindo Baixando o seu tempo Essa é a ideia, ok? Mas tá Ednilson, qual é a arma que eu vou usar Para praticar esse tiro prático? Gente, preste atenção Eu tenho aqui Tá fria, tá? Eu tenho aqui Uma pistola padrão Glock G17 Tamanho Standard, tá? Que é usada aí em muitas corporações Ou usadas por muitos colegas Tem a G19 que é menor, tá? Mas vamos falar da G17 Ela se encaixa na divisão Production, tá? Então, essa divisão Ela, a gente mexe muito pouco na arma Quase nada Ela mantém as características de fábrica Então você vai ter uma certa igualdade O que vai diferenciar É a sua técnica, o seu tiro Um pouco da sua experiência Mas o que eu quero dizer é Dá para você iniciar no tiro Com uma pistola TS-9 Da Taurus Com a sua Glock Quem gosta de Glock Que são armas com o sistema Strike Fire Tá? Então as armas em regra Com o sistema Strike Fire Calibre 9mm para cima Entram na divisão Production Calibre 380 Só existe aqui no Brasil Tá? Com a divisão Light É outra parada Outra história Mas aqui É... Tem outro detalhe O carregador Da G17 Cabe 17 munições Mas a gente Nessa divisão A gente só pode Iniciar a pista Com 15 munições No carregador Então a gente não pode entrar Com o carregador Full cheio Eu tenho Uma CZ P10F Que ela cabe 19 munições Eu não posso usar 19 munições Na pista Tem que ser 15 munições No carregador Esse é um detalhe importante E aí Quem é policial Quem é da área De segurança E tem o seu Coldre fechado Pode usar Quem tem o seu Porta carregador Pode usar E aos poucos Você vai percebendo Que você vai querer Melhorar a sua performance E aí você vai querer Adquirir Os equipamentos Mais modernos Mais adequados Para o esporte Mas no início Vá com o que você Você tiver Equipamento de segurança Óculos Abafador E o seu Equipamento Usado no serviço Cinto Coldre Alguns colegas Usam coldre De perna De cintura E o seu Porta carregador Beleza O que a gente recomenda Que você Que tem 3 carregadores Da sua arma Já dá para começar Mas A gente sempre Aconselha Que sejam 4 Mas 3 dá Por que? Porque as pistas Grandes Elas tem No máximo 32 tiros 32 disparos Tá? Claro que a gente Vai dar mais Para corrigir Um disparo Ou outro Quando um metal Não cai Você quer derrubar Dar um pouco Mais de disparos Beleza Mas se você Conseguir acertar Tudo Digamos assim Você vai efetuar Ali os seus 32 disparos Então hoje É só para mostrar Um pouco Que não é nada demais Não pense que são Somente armas Preparadas Armas caríssimas São Pode ser Armas Normais Ok? É essa mensagem Que eu quero te passar Hoje Beleza? A gente vai conversando mais E a gente vai mostrar Os equipamentos O cinto E o coldre Usado No IPC Ok? Grande abraço Até a próxima